Ali da direita, é falta perigosa a favor da equipe do ZRB. O final Giovani. Mais uma vez empurra e empurra lá na área. É o Carlos com o Felipe. O final Giovani, pra cobrança, levantou na grande área e o desvio! Gol do ZRB! Cadu, camisa 7! Na cobrança de falta. E agora ele faz a festa com os jogadores, com os companheiros. Faz a festa da torcida do estádio do Rei Pelé. Vai ir na cobrança do Giovani, levantou na área. No meio ali, na pequena área. Subiu o Cadu. O Ricardo ainda se esticou todo pra tentar a defesa, mas não conseguiu. Cadu desviou pro fundo da rede. Um CRB, zero pra equipe do Guarani, o Wilton. Olha o CRB, vai lá pela esquerda, tentando chegar ao ataque com mais perigo. Paraíba, levou pro meio, dois da marcação. Vai passando por todo mundo. Paraíba, Paraíba, for pro chão! Pede o pênalti, pênalti pro time do CRB! Cartão vermelho pro Ricardo Baiano, que já tinha amarelo. Ele realmente foi muito bem no jogo, mas o Ricardo Baiano tem essa característica negativa também, né? De ir, mas não mediu um pouco as forças. E dessa vez acabou pegando ali o Paraíba, que foi pro chão na área. Então é pênalti pro time do CRB, Wilton. É falta, é pênalti pro time do Everton Maradona. Vai lá o Everton, partiu pra cobrança, bateu! Gol do CRB! Everton Maradona, camisa 10! De pênalti! E tava merecendo dele. Joga muito, realmente, o Everton Maradona. Tava comandando a equipe do CRB. E aos 28 minutos do segundo tempo, levanta a torcida. Na cobrança de pênalti, perna direita. Olhou pro goleiro, pra bola, tocou lá no cantinho. Ricardo foi pro lado direito. A bola foi do lado esquerdo. É o segundo gol da equipe do CRB. 2 a 0, em cima do Guarani de Sobral.